Chimbala Chimbala é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala é toda vez que ele vai repousar Chimbala é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala é toda vez que ele vai repousar Natureza deusa do viver, a beleza pura do nascer Uma flor brilhando a luz do sol, pescador entre o mar e o anzol Pensamento tão livre quanto o céu Imagino um barco de papel indo embora pra não mais voltar Tendo como guia manjar Chimbala é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala é toda vez que ele vai repousar Chimbala é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala é toda vez que ele vai repousar Chimbala é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala é toda vez que ele vai repousar Chimbala é quando vejo o sol beijando o mar Timbalaê, toda vez que ele vai repousar Timbalaê, quando vejo é só beijando o mar Timbalaê, toda vez que ele vai repousar